Fala galera, eu sou o Aibugou e no vídeo de hoje mais um episódio especial de... Nosso jornal Robloxiana galera, e hoje com uma grande notícia... Mano, eu acho que tipo assim, legal, legal, hoje nós vamos falar sobre um possível pior evento do Roblox, beleza? Que muita gente criticou este evento, porque este evento parecia que prometia itens grátis e parece que não trouxe nenhum item grátis. Se você já acompanha o canal, você já sabe de qual evento nós estamos falando, nós estamos falando sobre o JDRF, beleza galera? Que foi um evento aí no Roblox que lançou nesses últimos dias, que era um evento que todo mundo estava achando que iam lançar estes itens aqui, beleza? Que era esse balão aqui, que ia ter essa face, que ia ter essas roupinhas aqui, então um monte de item aqui, olha essa face aqui, olha essa face aqui, olha essa face. Então era um monte de item aí, que a gente achou que tinha sido prometido aí, que seriam free itens, mas infelizmente este evento não trouxe nem um item grátis, velho. Nem um item grátis galera, teve zero item grátis nesse evento e muita gente falou que era o pior evento do Roblox, que era um evento muito ruim, porque não trouxe nenhum item grátis e muita gente ficou chateada com o Roblox, beleza? Até tinha que ter esse item aqui, que também é muito legal. E seguinte, hoje nós viemos aqui para falar deste evento e o porquê de longe ele foi um dos eventos mais legais do Roblox. Totalmente ao contrário do que vocês imaginam, esse evento é muito legal para a comunidade do Roblox galera, por quê? Porque este evento aqui, ele mostra uma coisa muito legal, que às vezes as coisas não só importam, tipo as coisas materiais ou as coisas que a gente consegue na vida, o que às vezes importa é o poder de você conseguir ajudar o outro, beleza? E neste evento aqui, uma coisa muito legal que teve foi o fato das pessoas da comunidade do Roblox se juntarem para fazer uma ação muito legal neste evento, beleza? Vocês viram aqui que tinha um monte de item gratuito, né? Item, item gratuito, né? Que teoricamente aí era para ser itens gratuitos, mas na verdade, quando você entra no evento, você vai ver que não tem nenhum item gratuito, beleza? Eu vou entrar aqui no evento para mostrar para vocês do que que se trata este evento, beleza? Olha só que legal, estou aqui com a galera, uma galera aqui, salve salve galera que está aqui no joguinho, beleza? Que é o Provocodes, é o jogo dos Provocodes. Bom, então se você entrar aqui no jogo do evento, é este jogo aqui, JDRF1World, beleza? É um evento muito legal e eu vou explicar o porquê para vocês, tá? Enquanto vai entrando aqui, já deixa o seu like aqui neste vídeo, beleza? Já deixa o seu gostei porque vocês me ajudam a cada vez mais trazer novidades aqui para vocês, beleza? E quem não for inscrito no canal também, já se inscreve. Bom, quando você entra neste jogo aqui, galera, a primeira coisa que vocês vão ver é este lobby aqui, onde você está dentro de um, como uma espécie de shopping aqui, como se fosse um shopping na verdade, e tem um monte de um balcão de informação aqui, beleza? E aqui dá para você pedir informação para a galera e basicamente eles vão te falar do que se trata este evento. Então quando você entra aqui, eles vão falar que você pode sair aqui e fazer os minigames que tem ali, né? Ali naquele Travel to One Walk, você vai conseguir fazer os minigames do jogo e aqui você pode conhecer um pouco mais, beleza? Então aqui, por exemplo, este personagem aqui, ele te dá uns cortes de cabelo, é como se fossem quests no jogo. E também temos aqui do outro lado, se vocês forem andando aqui, vocês vão ver que tem estes pequenos stands aqui. E o que que estes stands aqui, mano, essa é a parte mais legal deste evento, mano? O que que estes stands aqui fazem? Meu Deus, peraí, deixa eu tirar só este áudio aqui. Pronto, aí pronto, agora sim, porque senão vai ficar dois áudios em cima do outro. Então o que é o mais legal deste evento, galera? É que este evento foi um evento criado por pessoas que tem TD1. O que que é TD1? Ou TD1? Eu acho que é alguma coisa. T1D, é aqui ó, tá isso aqui ó. T1D. O que que é T1D? É tipo 1 de diabetes, galera. Isto é uma doença que muitas pessoas têm e eles estão fazendo este, vamos dizer aqui, este evento para que você consiga aí conhecer um pouco mais sobre esta doença, beleza? Então basicamente, você entrando nesse jogo, você vai ter um monte de informação, tá? Como comidas que essas pessoas podem comer para ajudar aí, beleza? Os medicamentos que elas têm que tomar, então essa maquininha aqui é a maquininha para injetar insulina, porque antigamente eles injetavam por seringas, hoje em dia já tem essa maquininha aqui. Então este é um evento que ensina muitas coisas aí para essas pessoas que possuem essa doença, beleza? Então uma das coisas muito legal também é que este jogo aqui foi feito da comunidade que tem, né? T1D, para a comunidade que também tem, mas ainda não conhece o Roblox. Então tem pessoas que jogam Roblox que tem essa doença e este evento foi feito por essas pessoas, developers e jogadores também, pessoas que se conhecem aí e pessoas que não conheciam podem se conhecer e se ajudar e trocar experiências e tudo mais, beleza? Então basicamente quando você faz os minigames, você ganha moedinhas nesse jogo e você pode comprar os itens que a gente achava que ia ser itens gratuitos, beleza? Então tem um monte de joguinho aqui, tem jogo para você aprender, entra aí e você vai ter que responder algumas perguntas que você vai conhecer conversando com todos os personagens deste jogo aqui, tá? E outra coisa muito legal também é que se você vir aqui você pode ajudar esta, vamos dizer, nesta ocasião aqui com o quê? Eu posso comprar este Rufus aqui que é 200 Robux e eu vou comprar ele agora e depois também eu posso comprar o VIP Bundle aqui que lhe dá acesso àquela sala logo do começo, vocês viram que tinha ali um acesso ali que dentro desse negócio aqui eu consigo entrar. Os outros itens eu posso comprar, mas é só com moedinha do jogo e para comprar as moedinhas do jogo aqui, na verdade eu já ganhei todos, quando eu comprei o VIP Bundle eu ganhei todos, mas caso vocês queiram comprar estes itens aqui, vocês tem que fazer os minigames naquela parte do One Walk lá que a gente passou lá na frente, tinha aquela parte que parecia uma corridinha, então lá vão ter vários minigames, galera, muito legal. Tem um que aparece até bem parecido com um Sleep Blocks, mano, é bem legal de verdade os minigames, é legal porque você pode conhecer um pouco mais e até ajudar pessoas aí que você nem sequer iria conhecer e você acaba conhecendo aqui no joguinho e na comunidade, beleza? Então aqui ó, eu posso abrir meu inventário e vamos equipar o urso aqui, olha só que bonitinho que fica esse urso nas minhas costas, mano, fica muito bonitinho, e a pessoa tá falando de ignorar, não tô ignorando não, é que eu tô gravando, Valdirinha, eu tô gravando, quando eu tô gravando, galera, eu não consigo focar em ler o chat e gravar ao mesmo tempo, mas vocês estão entendendo, né? Enfim, eu vou entrar aqui porque eu ainda não tinha entrado nesse VIP aqui, porque como eu queria gravar com a minha conta, eu entrei com uma outra conta um pouco mais cedo, pra poder ver, olha só que legal, mano, olha só que legal que tem aqui dentro, olha só. Ah, e é muito importante, quando você compra esses itens, ó, DJ Diabetes, olha só que legal, mano, que bonitinho. Quando você compra esses itens, eles não vão pro seu inventário, tá? Do seu avatar do Roblox, ele só pode ser usado dentro deste jogo aqui. Na real, eu não sei se esse JD RF, ele vai, porque ele é um item de 200 Robux, talvez ele vá, a gente pode até testar isso aqui agora, vamos testar aqui pra ver se ele realmente vai ou não, eu acho que ele não vai, tá? Vamos ver aqui em loja, em avatar, vamos ver se ele vai ou não, eu acho que ele não vai, eu acho que ele não vai. Vamos ver no meu inventário de avatar, eu acho que ele não vai, porque lá tava dizendo que, é, realmente não foi, você viu lá que ele tava dizendo que todos os itens que você comprar dentro do jogo, eles não vão estar disponíveis no seu avatar, mas só dentro do jogo, tá? Então fica aí, fiquem cientes, que é uma boa causa, se você quiser ajudar, você pode ajudar, tá? Você pode ajudar sim, e também, é, você pode usar esses itens dentro do jogo. Então é um jogo muito legal, de verdade, de longe, foi um dos melhores eventos que Roblox já fez, é, às vezes a gente pensa muito nessas coisas de, é, ganhar item grátis e tudo mais, e a gente não pensa em ajudar o próximo, e esse jogo faz, esse evento, né, faz exatamente isso, ajuda o próximo, as pessoas que possuem aí essa doença, estão se ajudando entre a comunidade do Roblox, e eu acho isso muito legal, e nós, como todas as pessoas da comunidade do Roblox, somos muito receptivos, a gente tem que ajudar toda a comunidade como um todo, beleza? Então eu já vim aqui, já gastei os Robux aqui, vou estar aqui junto com a galera depois, posso entrar um dia aqui com vocês, pra gente jogar os minigames, que é muito, muito, muito divertido, de verdade, e eu achei que essa causa foi muito legal, parabéns aos envolvidos aí, a comunidade do Roblox, estão de parabéns, porque eu gostei muito, muito, de verdade. E é legal, eu entrei, e eu joguei, e eu li todas as informações, eu aprendi um montão, tá, explica lá como que usa a máquina, ou, ou, como que usa a insulina, quais as comidas que tem que comer, a única coisa ruim que eu achei, é que ele tá em inglês, ele não tá traduzido para português, mas, se vocês não entendem, vocês conseguem traduzir aí, pelo Google Tradutor, que é super fácil, beleza galera? Bom, no mais, este evento é sensacional, parabéns aí, a todos os envolvidos mais uma vez, e se você assistiu esse vídeo até aqui, e já deixou o seu like, aquilo lá tá aparecendo mais dois vídeo Roblox, vá lá e assiste, que eles estão bem legais. É isso galera, muito obrigado, um beijo, e tchau, falou!